O que você acha disso aí? Eu achei que você colou mais tarde Logo menos eu tô gravando aí os vídeos de meninas lançando o K-Pop Já tô até com dinheiro pra contratar elas, tá ligado? Tá ligado, segurem Christian em breve aí, é nóis Eu tô em contato no caso do Michael, só pra contratar Vira a cara porque irmão Tá bebendo virar a cara porque O jogador não olha pra fora E aí criado, dá um salve aí Analisando aí o local, certo? Aqui ó Xelas né fi? Vai cola, tá brilhando mais do que a fada Vai virar uma parecida, vai virar uma parecida Vai 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 Aí qual que é a fita assim Vai cola aí Tamo aí Spinel Grava o crião aí O moleque tá fazendo a magia Calma mal hein Calma mal hein Só não vira muito Porque senão a... O vídeo ele fica assim ó Algumas partes Errou meu, errei Deixa eu gravar vocês também, calma aí Não, não, não grava não né Não, grava assim Aí a cara vai Tamo aí Segurando assim né Segurando assim né Não, brisa não Calma aí Deixa eu ver o que o Mike tá fazendo Fina essa corrente aqui pai Caralho Deixa eu fazer mais uma do Mike Demorou? Pode tirar a mão aí Segura aí Muiu rapazinho Bele Você vai meter uma mala viado Oxe, é um mistério viado É um mistério viado Joga no Mike E aí E aí E aí E aí E aí O que que faz? O que é gravar clipe todo dia? Clipe todo dia e foda-se Nada mais, certo? É a vida que não esquece mano Logo menos merch novo, falou? Calma aí, só deixa eu ver Vou fazer agora pegando tipo Vai tchau pra tá aí hein Mais um dia, tá? Aí E aí É isso É isso Calma Agora vamos fazer um... Só mais uma dessa A gente tá muito em fundo, tá muito bom Olha a doce Olha a doce Qual que é que ele machuou, gato? A gente também Essa aí é mais coladinha E aí, com você Nossa, gato Tranquilo, parça O vlog é seu, mano Tem que ter conteúdo, o mundo é de conteúdo Subir, cara 20 degraus, vai, mano Aqui, ó, igual o rock, filho Com o mundo, os fights, vocês dois, tá ligado? Aproveita que não tem ninguém enchendo o saco Já vai logo, já, mano Tá ligado, né, parça A tropa aí, ó Produzindo, certo, ó, Gabriel? Aí, eu queria registrar esse momento Grava aqui, cachorro Vou cobrar ao vivo Ele pulou fora de um fit que era Mais ou menos Mas ele pulou, viado Eu sou o maior fã do humano, viado Na próxima eu pulou, viado Meu parceiro aí, ó Não, não, na próxima é mil reais, viado Mil reais, viu, viado? Dito isso, cara Gabriel, e o São Paulo? E o São Paulo, hein, minha rapaziada E o São Paulo? Continua a mesma draga Pode falar Tem tempo de gravar? Pode falar Coloca aqui, Gabriel, pra mim Aí eu vou botar pra você, né? O Gabriel é muito necessário, hein, viado Opa, que parede Fica jogando LOL aí, tio A noite inteira É engraçado Caramba, que nem diga Caramba A CIDADE NO BRASIL E aí, 5 contos pra você, velho. Só porque você dá sorriso. Que segurança você quer que dá sorriso, velho? Mano. Que isso, mano? Que isso. Olha o Gabriel ali, querendo comer o macarrão com o miúdo. Mas que voltaram porque tomou em quadra as polícia. Tira a balaclava, manado. É você, né, pai? O lama chegou do nada. Esse mano aqui. Tá aparecendo um gato, viado. E aí, tá aparecendo um gato, viado. Se liga lá. Olha lá, oi de gato. Tô com fome, cachorro. Gota, não papo.